Olá meninas, vamos bater um papo hoje sobre qual agulha você deve usar, que tipos existem, para que que serve? Vamos falar sobre todos os tipos de agulhas para as nossas máquinas de costura. Antes de mostrar para vocês propriamente as agulhas, eu quero deixar algumas informações aqui que são super importantes. Hoje em dia existem vários modelos de máquinas, várias marcas de máquina, existem máquinas domésticas, máquinas industriais, enfim. Para cada tipo de máquina, existe um tipo próprio de agulha. Eu vou dar um exemplo aqui. As máquinas da Janome só aceitam e só trabalham bem com agulhas da Janome. Então você até pode e consegue usar uma agulha que não seja da Janome, mas talvez o seu trabalho não vai ficar tão, não vai apresentar o máximo ali de capacidade dele se você não tiver usando uma agulha que seja propriamente da Janome. Isso também acontece com a Brother. Com a Singer acontece menos, tá? E com as industriais também acontecem menos. Mas essas máquinas mais novas, mais modernas, elas têm essa exigência de, para o seu potencial, né? Você tem que usar a agulha própria ali do fabricante, tá? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o seguinte, sobre que tipo de agulha usar, para qual trabalho, para qual tecido e vamos falar também sobre agulhas para máquinas domésticas e agulhas para máquinas industriais. Eu vou mostrar para vocês bem de pertinho, para vocês poderem ver a diferença. Eu vou mostrar primeiro para vocês aqui a agulha da máquina industrial, tá? Então a principal diferença da industrial para doméstica é que a agulha da máquina industrial, ela é assim, rolicinha, tá vendo? E existem dois tipos para máquina industrial, o que a gente chama de cabo fino e a de cabo grosso. Aqui na minha máquina da Sansei eu uso a de cabo fino, tá? As máquinas industriais mais antigas usam essa agulha de cabo grosso, beleza? E uma outra coisa que é muito importante que diferencia bem na hora da gente usar a agulha é que na máquina industrial, diferente da máquina doméstica, o buraquinho aqui da agulha ele fica para o lado, ele não fica de frente aqui. Quando a gente posiciona a agulha na máquina, o buraquinho ele fica aqui na lateral. Só para vocês conseguirem perceber a diferença, essa daqui ó, é a agulha da máquina doméstica. Tá vendo que ela tem uma partezinha reta aqui assim ó, que é justamente encaixa, é o encaixe certinho ali na máquina de costura doméstica. Então a principal diferença entre agulhas de máquina doméstica e máquina industrial é que a da industrial ela é inteira aqui e a da máquina doméstica ela tem esse chanfradinho retinho aqui, que ele serve mais ou menos como um guia e aí ela vai ficar certinha, essa parte retinha ela fica aqui na parte de trás da máquina. E aqui também a gente, o furinho sempre fica aqui voltado para a gente, que a gente enfia a linha de você aqui para a parte de trás da máquina. Então basicamente, visualmente assim, a gente olhando as agulhas, a diferença é essa. Industrial ela é inteira e a doméstica ela tem esse chanfradinho retinho aqui. E agora eu vou mostrar, falar um pouquinho sobre, para vocês, qual agulha a gente usa em qual tipo de trabalho. Agora eu vou falar um pouquinho sobre, para vocês, sobre que tipo de agulha que a gente escolhe na hora de fazer um trabalho. Tem três coisas que são muito importantes e que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente vai escolher a agulha que a gente vai usar para fazer a costura. A primeira delas é qual tipo de tecido que a gente vai usar. Se é um tecido mais grosso, se é um tecido mais fino, se é um tecido plano, que são os tecidos retinhos, né, que não tem elasticidade ou se é uma malha, enfim, que tipo de tecido você vai usar. A segunda coisa é, quantas camadas você vai costurar com... De repente você vai costurar só tecido com tecido ou se de repente você vai costurar uma bolsa, uma coisa maior, que são várias camadas. Essa informação é super importante na hora de você conseguir escolher a agulha ideal para você costurar. E o terceiro é o tipo de ponto que você vai usar para fazer a sua costura. Eu digo isso pelo seguinte, os fabricantes dizem que para pontos decorativos existe uma agulha específica para você conseguir o máximo de potencial ali da costura. Então, é bom a gente saber qual tipo de ponto que a gente vai fazer. Então, eu vou falar aqui um pouquinho para vocês qual agulha usar para que tipo de trabalho. Então, vamos lá. É o seguinte. Para tecidos mais finos ou para quando você vai fazer um trabalho que seja só uma bainha ou qualquer coisa que não leve várias camadas, que seja só uma dobra de tecido, vocês podem usar uma agulha 9 ou 11, que já vai ser o suficiente para você conseguir fazer um trabalho bacana. Se você já vai ali colocar um pouquinho mais de camada, você vai fazer uma coisa que vai ficar um pouquinho mais grossa, a minha dica é que você use uma agulha número 14. A agulha número 14, gente, ela é como se fosse uma numeração universal. Você consegue usar para várias coisas, tá? Nas minhas máquinas domésticas, eu só uso a agulha número 14. Então, vale super a pena ter essa numeração de agulha, tá? Agora, Bia, eu vou fazer uma bolsa e na hora de eu fazer o fechamento, são várias camadas, tem tecido, tem quatro camadas de tecido, tem duas camadas de manta. O que você me sugere? Sugiro para você que você use uma agulha pelo menos, no mínimo, número 16. Também existe a agulha número 18, mas a 16 você já consegue fazer um trabalho legal, tá? Agora, se você for num armarinho e chegar lá e falar assim, ah, qual o tipo de agulha, o que você acha, qual o básico de agulha que você acha que eu devo ter? Eu teria três tipos de agulha. Uma bem fininha, para esses casos de pouco, só o tecido, uma coisa bem básica. Uma agulha mediana e uma agulha para esses trabalhos mais grossos. E fiquem atentas, tá? Se você for fazer um trabalho que você está olhando ali, você está pegando no trabalho, você está vendo que está super grosso, troque essa 16 por uma agulha número 18. Por quê, gente? Quando a agulha vai perfurar o tecido, se é uma agulha muito fina, né? Ela não vai conseguir entrar no tecido até o final da maneira correta. E aí, o que acontece é que o seu ponto, ele não vai ficar bacana. Se existem vários tipos de agulha, significa que a gente tem que trocar essas agulhas de acordo com o trabalho que a gente está fazendo. Então, fiquem atentas a isso, tá? Vou fazer um trabalho que é super grosso, troque a agulha. E o mesmo acontece ao contrário, gente. Se você está com uma agulha super grossa, número 18, e você vai fazer uma bainha de uma fronha, por exemplo, que é só você dobrar ali tecido com tecido, na hora que a agulha entrar para furar esse tecido, vai ficar um furo muito grande, desproporcional, fica feio. Então, se atentem a isso, tá? Agora, para finalizar, uma informação super importante, e isso não sou eu que estou passando, gente. Isso daqui é informação de fabricante, tá? Eles dizem o seguinte, que você tem que trocar a sua agulha a cada 8 horas de uso. Por quê? Gente, isso daqui é como se fosse uma faquinha, né? Ela tem uma... a pontinha dela, ela tem uma afiação. Conforme a gente vai usando, pega no tecido, pega na manta, pega em vários tipos de materiais, essa afiação vai diminuindo. Então, a gente precisa, a cada 8 horas, trocar a nossa agulha da máquina. Senão, reparem bem, principalmente em tecidos digitais, muitas vezes a gente usa a... vai lá, tá fazendo a costura, e puxa o fio do tecido. Por quê? Porque a pontinha da sua agulha já não tá mais tão afiada quanto ela deveria estar. Ou seja, ela... ele meio que, ao invés de furar o tecido pra... é... pra linha entrar, é como se ele tivesse puxando... ele puxa o tecido pra baixo, e aí fica esse desfiado. Então, tomem cuidado com isso. A cada 8 horas de uso, vão lá e troquem as suas agulhas. Beleza? Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês com essas informações. Eu sei que a agulha de máquina, que tipo que eu uso, pra qual tecido, é um mistério também. E eu espero que eu possa, pelo menos, ter ajudado um pouquinho vocês com essas informações. Beleza? Não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, de deixar o seu like, o seu comentário, e de mandar pra aquela sua amiga que também tem dúvida com relação às agulhas das máquinas de costura. Tá bom? Um super beijo pra vocês, e a gente se vê na próxima aula.